sejam todos bem-vindos novamente ao canal e vamos a mais um estudo bíblico bebida alcoólica é pecado vinho, cerveja e conhaque, assim por diante claro que a bíblia distingue vinho e bebida forte então hoje temos a cerveja, temos o conhaque e outras mais que eu não tenho conhecimento muito conhecimento sobre isso, mas naquele tempo tinha bebida forte embora o nome não é citado, mas deveria ter nome com certeza embora a bíblia não diga de maneira explícita que bebida alcoólica é pecado mas se examinarmos a bíblia sobre esse assunto chegaremos a conclusão que sim, que é pecado sim não é da vontade de Deus e não é aprovado por Deus o uso de bebida alcoólica a bíblia distingue com clareza a bebida misturada, que é o alcoólico como também o vinho alcoólico e o vinho não alcoólico o suco da uva, o puro suco da uva e o suco da uva fermentado, que é o alcoólico provérbios capítulo 20, versículo 1 diz o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora e todo aquele que nele errar nunca será sábio aí separou um do outro o vinho e a bebida forte e adverte contra o erro vamos analisar algumas passagens sobre o assunto não existe nenhuma passagem bíblica que apoia o uso não só de bebida alcoólica como também o vinho alcoólico eu vou ler provérbios 23 e 29, deixa eu ver aqui versículo 29 e o 30 para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos, já começou a dar sinal, olhos vermelhos para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada aqui ó, vinho misturado, bebida misturada o versículo 31 agora não olhes para o vinho quando se mostra vermelho quando resplandece no copo e escoa suavemente só até aqui está bom não olhes aqui diz que é para fugir não olhar para fugir do vinho misturado o vinho alcoólico, para fugir adverte para não fazer o uso então este versículo adverte sobre o perigo do vinho uma vez que fermentado aqui se refere esta passagem ao fermentado fermentado, fermentação é o processo pelo qual o açúcar do suco de uva converte-se em álcool olhar, não olhe, olhar é uma palavra comum que significa ver, olhar, examinar então Deus instruiu aqui o seu povo a nem sequer pensar em beber vinho fermentado agora Lucas capítulo 1 versículo 15 aqui o anjo disse para o pai de João Batista acerca de seu nascimento acerca de João Batista porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte viu? nem vinho e nem bebida forte separou as duas coisas e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe e será cheio não beberá não beberá vinho nem bebida alcoólica e será cheio do Espírito Santo então vemos aqui uma coisa até o momento que para ser cheio do Espírito Santo não pode beber bebida alcoólica vemos a passagem de Sansão o anjo disse para sua mãe em Juízes capítulo 13 versículo 4 o anjo disse para a mãe de Sansão antes dela dar a luz agora pois guarda-te até que bebas vinho ou bebida forte nem como as coisas imundas porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre e ele começará a livrar a Israel da mão dos filhos teus João Batista não podia a mãe de de Sansão também não podia então o anjo disse para sua mãe para não beber agora Levítico 10 versículo 8 e falou o Senhor a Araã dizendo vinho ou bebida forte tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrares na tenda da congregação para que não morrais estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações para fazer a diferença entre o santo e o profano ó santo e o profano vinho profano bebida forte profano vinho alcoólico profano entre o mundo e mundo e o limpo para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado pela mão de Moisés então a abstinência do vinho embriagante era uma exigência para todos os sacerdotes no desempenho de seus deveres religiosos então Deus esperava deles que fossem vasos santos diante de Deus e das pessoas então até aqui examinando essas passagens indica que para andarmos na presença de Deus não podemos tomar nenhum tipo de bebida alcoólica alguém pode dizer que a Bíblia cita homens de Deus que se embriagaram mas também cita as consequências que eles sofreram em consequência disso em 1 Coríntios 6 versículo 10 diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus então quem faz o uso disso quem fica embriagado se não se arrepender será condenado e também ficou claro que uma pessoa consagrada a Deus não deve beber bebida alcoólica nenhuma e Paulo disse bom é não comer carne nem beber vinho nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraquece então tudo aquilo que temos dúvidas se é certo ou não o certo é não fazer se beber vinho escandaliza então não beba e outra bebida piorou então é isso aí então obrigado mais uma vez